A casa dos filhos de Faustão vai te surpreender. Em primeiro lugar, Laura Silva. A filha mais velha de Faustão, atualmente com 25 anos, é formada em moda, porém atualmente trabalha como cantora. Laura vive atualmente em uma enorme mansão, de 900 metros quadrados, que fica localizada em Alphaville, bairro nobre de São Paulo. A mansão que conta com vários detalhes de luxo, possui 5 quartos, 3 banheiros, cozinha, sala de jantar, sala de visitas, piscina, e uma linda área de lazer. Em segundo lugar, João Guilherme Silva. O filho número 2 de Faustão, é o mais conhecido, atualmente com 19 anos, trabalha como apresentador na TV Band, onde possui seu próprio programa, Programa do João. João atualmente vive em um apartamento de 300 metros quadrados, que fica localizado também em São Paulo, próximo dos estúdios da Band. O apartamento que conta com vários detalhes de luxo, possui 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala de jantar, sala de visitas, um pequeno escritório, e uma linda varanda. Terceiro lugar, Rodrigo Silva, filho caçor de Faustão, atualmente com 14 anos, vive com o pai em um apartamento de luxo, que fica localizado também em São Paulo. Alô, galera, eu sigo aqui na minha luta para a reabilitação, já com boas perspectivas, mas eu estou aqui para, mais uma vez, agradecer o empenho de tanta gente, nesta corrente, para transformar o Brasil no primeiro doador de órgãos do mundo. precisamos dessa solidariedade, é o Brasil pulsando com o coração do sol, lembrando sempre, cada pessoa pode dar vida a mais oito pessoas, são oito órgãos que podem ser doados, por isso que é fundamental essa participação. Mais uma vez, agradeço o empenho de todos vocês, acho que é uma luta de todo mundo, não tem partido político, não tem corrente desse ou daquele, é a luta pela vida.